O que eu queria que vocês compreendessem é que nós vivemos um outro momento na história do Brasil. Eu voltei à Presidência da República com a determinação de que definitivamente nós precisamos cuidar das pessoas mais pobres, das pessoas mais necessitadas, das pessoas que vivem dificuldades, seja na cidade, seja na periferia ou seja na Amazônia. A minha vida aqui, com o conjunto de ministros, é para a gente levar muito a sério essa necessidade do combate à seca, do combate ao desmatamento e do combate ao furo. Então nós vemos aqui que nós estamos cuidando para que essa floresta, que é uma floresta preservada, se mantenha de pé, que vocês possam tirar a vida do produto para vocês também, que vocês possam tirar o rio e o peixinho para vocês também, mas que a gente precisa trabalhar com presidência. Eu quero terminar, pedindo a Deus que abençoe vocês, que vocês tenham certeza e tenham tranquilidade, que a gente vai cuidar de vocês com muito carinho e muito amor.